Em 2017 eu tive a infeliz ideia de querer fazer um triatlon, fazer um Ironman e desde então eu venho treinando. Então como a gente treina muito, o desgaste das bikes são grandes. E aí a gente ia para uma oficina da região e você tinha que esperar 10, 15 dias para fazer a manutenção da bike. Então eu comecei a fazer a minha própria manutenção para ter a minha bike sempre disponível. Eu comecei agora, eu conheci a escola e depois que eu comecei a fazer os módulos aqui da escola eu comecei a trabalhar. Então faz uns dois meses que eu trabalho como mecânico de bicicleta. Eu sempre fui apaixonado pelas bikes, pelo mundo das bikes. Então com a pandemia meu trabalho, que era o meu plano A, acabou caindo bastante. Devido a um contato que eu tenho com um amigo que tem uma loja de esportes em Santo André, ele estava precisando de um mecânico. Aí eu falei para ele, cara, se der tempo de eu estudar eu venho trabalhar com você. Porque eu sempre gostei disso. Eu já fazia a minha bike, a manutenção da minha bike. E aí eu vim aqui para a escola, fiz os módulos de iniciante, intermediário e avançado e já comecei a trabalhar lá na oficina. Hoje eu sei o que eu estou fazendo. Antigamente a gente até brincava, né? Antes de eu fazer o curso eu falava que eu era mecânico. E hoje eu posso falar com toda certeza que eu sou um mecânico. As aulas foram maravilhosas. Quando eu entrei na escola eu me escrevi meio assim, né? Vamos fazer o curso, mecânico e tal. Mas quando eu cheguei aqui e vi a estrutura da escola, eu fiquei apaixonado pelos quadros de ferramenta, pela qualidade das ferramentas. E a forma como os instrutores, os nossos queridos professores passam o conteúdo para a gente, cara, é muito bom. Eu estou meio balançado ainda, mas com certeza eu quero viver de bike, né? Trabalhar com isso virou a minha paixão. Não, assim, sabe? Eu sou apaixonado por isso. Não consigo encontrar palavras para te dizer isso, cara, mas é muito realizador. Você sentiu o vento na cara, você colocar a velocidade ali, não tem um motor te puxando. Você está impondo o seu ritmo, a sua cadência, a sua velocidade e sempre em frente. Os planos agora a médio prazo é se consolidar com uma boa oficina. A gente se sente muito mais motivado e a satisfação de ver o cliente, de ir buscar a bike e ver e falar assim, meu, essa bike não era minha, pra mim, cara, vale mais do que dinheiro. Todo mundo quer pedalar. Não sabe pedalar. É uma coisa maravilhosa. Então, se especializar, você conhecer aquilo que... Eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena vir aqui para a Escola Park Tool. Os professores são excelentes. A escola é muito bem estruturada. Eu acho que... Não tenho nem que ter dúvida. Tem que vir para cá, né?